A intensidade do vento na cidade de Brumado foi de 33,8 km por hora, uma velocidade considerada normal. A previsão do tempo para o estado neste fim de semana é de tempo nublado com chuvas isoladas no recôncavo baiano. Em Salvador, mínima de 20 e máxima de 28 graus. E agora uma boa notícia, o bebê que sobreviveu ao acidente na BR-324 no final do mês de agosto recebeu alta hoje. Hoje, Leandra Oliveira Santos, de 8 meses, vai poder voltar para casa depois de 17 dias de internação. O bebê foi o único sobrevivente de uma colisão que matou 5 pessoas. Ela estava no colo da mãe quando o carro em que viajavam bateu numa carreta. Os passageiros eram da cidade de Orolândia e estavam indo para a capital em um carro da prefeitura em busca de atendimento médico para a menina, que tem problema congênito nos pés e nas mãos. A criança sofreu fratura no fêmur e teve a perna imobilizada. Solidárias à situação, muitas pessoas fizeram doações de fraldas e alimentos, já que a família de Leandra passa por dificuldades financeiras.